Jogo amistoso em Goiás, Vila Nova 3, Santos 2. O Vila fez 1 a 0, Zé Ronaldo bateu falta com força na barreira. A bola sobrou para Danival, que na entrada da área acertou um belo chute no ângulo. Vila 1 a 0. O campeão goiano aumentou para 2 nesta escapada de Paulinho, que arrematou prensado com o beck do Santos. A bola encobriu o goleiro e entrou. O Santos tentou reagir. Márcio jogou na área e o baixinho Newton Batata raspou de cabeça para marcar o primeiro do Santos. Entrada de Paulinho da ponta para o meio. Feijão escorregou, o que foi bom, porque a bola sobrou para o recém-contratado. Aluísio acertou uma bomba, que bateu no goleiro e acabou empatando o jogo para o Santos. 2 a 2. Luiz Dário centrou alto e Triel surgiu do outro lado para de primeira desempatar para o Vila Nova, com um gol de alta categoria e precisão na emendada. Vila 3, Santos 2. Escrição doнее da área. E aí Os outros 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 adversos bingos, �